Então tá aí né pessoal, a gente tá aqui em Riacho de Santana, até tá conversando com esse rapaz aí do Bob Esponja, muita gente boa E aqui eu tô aqui funcionando, o que é que chegou? Um inscrito né rapaz, um inscrito do canal de Fragão 113 aí ó Aqui em Riacho de Santana, fala teu nome aí meu amigo, pra galera aí Meu nome é Jorge Valdo, eu sou do Santana de Iroes, pessoal, eu queria que todo mundo conhece E eu não perguntei de assistir um vídeo do nosso amigo Fragão, e pela carreta aqui que eu vejo ele carregando Eu vi um vídeo dele passando em Vitória da Grupista, e outro me botirama mostrando no caminhão lá E aí eu falei assim, eu vou ficar tu aí nessa carreta, não vou deixar tu passar aqui Eu quero ir atrás dele, porque eu tenho que tratar tudo Aí eu acho que não é isso, porque eu vim aqui parado aqui, aí eu falei, ah meu Deus, não acredito Vou encontrar aqui com o meu grande amigo Fragão Aí é nóis E eu desenho um vídeo estatal para você Todo mundo, é, vamos pra todo mundo, é um 2020 melhor que o 2019 E aí, o convite tá quente pra você tomar um café lá em casa Ô mano, quem vai é nóis Mora aqui nesse bairro de feriado, um posto com o jardim Aí, aquele posto lá embaixo, lá, é um posto, fica logo ali na, na baixada ali, né Não, é nóis É, então é isso aí rapaz, a gente fica muito feliz aí com o pessoal Que reconhece aí, o canal aí, né, tal Mas eu só tenho a agradecer, né E aí o Tordival chegou aqui no, no Siena aqui, dele aqui Viu aí, vem aí, né Graças a Deus aí, nós vamos só fazer mais e mais amigos aí, né Glória a Deus Glória a Deus Tempo um pouquinho que mais faz mais vezes aí Ah é, Pedro, chega aí E aí, eu tô empate